Eu vou chegar assim em você e falar mais Não, já é, fica no carro então Isso, fica no carro, fica no carro Fica aí Agora fica parado, espere 5 minutinhos, rapidinho Pai, não tô devendo? Abarrou Devendo você tá, você sabe? Devendo você tá, eu também Não, não, não Todo mundo tem um carro, só existe um carro desse, pai? Mas nós tá falando que a placa é igual do nosso carro, cara Pai, eu não vou interligar A placa ficou, o farol, tudo Ó, vamo lá, o carro é seu, o carro é seu Da mesma forma, pai, da mesma forma Vai chegar alguém barulhando aqui no meu ouvido Falando que o carro é dele Ah, vou, Jarek, para de falar, para de falar Para de falar, na moral, só fica quietinho E para de falar, irmão, tô falando na moral Tá ridículo isso já, tá ridículo isso já Porra, ladrãozinho safado Como? Ladrãozinho safado Se liga, irmão, que intimidade é essa? Ladrão safado Ladrão safado Timidade não Relaxou, relaxou Fala direito, você não sabe nem o que você tá falando Você não é doido, meu caralho Que doido é quem você é, caralho Porra Tá dando do carro azul, caralho Quero um carro para enconçar também Tô do GTR aqui É, eu Qualquer coisa boa Carro roubado, porra Tá no erro, caralho Aqui tô no erro, irmão Da mesma forma Tá no erro Tá bom Quem que é o dono desse carro aqui? Irmão 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 Se você não chupar o cana Na viada e roda Isso, isso Galego, fica esperto com esse cara de azul aí, tá? Isso de tentar Pode arregar Vai chegar assim mesmo Vai porra Vai chegar Vai chegar assim Vou Claro É esse dessa porra Só pega o carro aí, meu caro Vambora Rala, rala, vambora Rala Lá no cu, porra Acabou não, não Vai te pegar já depois Demorou, demorou, patrinho Da puta Vai na alta chips lá que eu tô cego de fome E depois vai pra favela pegar Porra, que cara Filo da puta, mano Tá no cu, mano Quer roncar, o cara tá no erro Ainda quer roncar, mano Bora, patrinho Burro Já